Eu falo muito aqui com você sobre programar a mente para prosperar. E o que significa isso? É você ter pensamentos que automaticamente vão te levar a ações que vão fazer você prosperar. É bem importante sempre lembrar isso. Não quer dizer que vai tudo acontecer assim de forma mágica. Existem N formas de você fazer isso. De programar a mente para prosperar. Enfim, eu tenho treinamentos, ferramentas que ajudam. Poderia falar aqui várias e várias formas. Já falei, por exemplo, você colocar imagens que representem dinheiro. Você sempre está andando com dinheiro. Você ter experiências que dizem eu tenho dinheiro. Enfim, você estar em um ambiente onde se conversa sobre aquilo. Poderia falar várias coisas. Mas tem uma coisa, uma coisa. Que se você esquecer tudo e fazer só isso daqui, com toda certeza do mundo, você vai criar uma mente próspera. Com toda certeza do mundo. A questão é, é possível que você tenha alguma resistência. Que você tenha um certo medo de aplicar isso que eu vou te explicar aqui. Mas, se você começar aos poucos, pode ter certeza que isso vai funcionar muito bem. Antes de explicar qual prática é essa, qual que é o conceito, né? Lembra sempre daquele versículo que eu trago aqui para você. Ao que tem, mais é dado. E ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. Então, você precisa colocar na sua mente que tem. Isso é preciso ficar claro. E todas essas práticas que eu falei aqui com você no início, é para colocar na sua mente que você tem. Mas tem uma que é a principal. Tem uma que é a... Assim... Fez isso, você coloca na sua mente que tem. E essa prática é a doação. Doação. Nada é mais poderoso do que a doação para você ter essa programação na sua mente. Por quê? Eu tenho tanto que eu, inclusive, dou. Não tem nada mais forte que isso. Não tem afirmação. Não tem... E não tem nada mais forte do que... Eu tenho tanto que eu posso, inclusive, doar. Eu costumo brincar. Falo que a doação é a coisa mais egoísta que você pode fazer. Porque aquilo fatalmente, com certeza, vai voltar. Com certeza. E volta com os juros. Agora... Sempre eu também falo com você o seguinte. Você tem que pegar isso que a gente conversa aqui e... Ser inteligente. Não quer... Ah, então quer dizer que se eu pegar aqui o meu salário, eu ganho um salário mínimo, eu venho aqui, vou sair distribuindo para todo mundo e vai voltar para... Não é bem assim. Não é bem assim. Seja inteligente ao aplicar isso. E outra coisa. Algumas pessoas... Olha só. Algumas pessoas falam assim, olha. Ah, Fabrício, beleza. Então, eu vou doar o meu tempo para ajudar isso. Eu vou ajudar... Cara, isso é muito nobre. Existem alguns lados da doação. Existe o lado da nobreza. Eu estou falando aqui, entre aspas, do lado egoístico da doação. Então, se você quer com que a sua mente seja programada dizendo que você tem, é importante doar recursos financeiros. Se você quer colocar na sua mente, eu tenho dinheiro, é importante que você doe dinheiro. Para ser o mais claro possível. Se você quer somente por fazer o bem, então, beleza. Você pode... Por exemplo, ah, eu vou ir no hospital e vou passar um tempo lá ajudando as pessoas. Cara, maravilha isso. Maravilha. Isso é nobre. Isso é... Mas... O meu... A minha questão aqui é programar sua mente para ganhar dinheiro. E isso que eu estou te dizendo da doação relacionada a dinheiro é o que vai ter esse efeito. E é claro que uma coisa, né, não tem como... Mesmo que você comece com um, entre aspas, um pensamento egoísta, vamos dizer assim, não tem como. Você vai fazer uma doação, você vai ver ali a expressão da pessoa e tal, vai te fazer bem. É óbvio, tá? É óbvio. Então, se tiver uma atitude, uma atitude eu te falo, doação. E assim, olha, comece aos poucos, tá? Porque quando você tem uma mentalidade de escassez, doar é meio que uma coisa assim, nossa, mas e o medo de eu doar isso aqui, isso me fazer falta? Nossa, mas eu vou dar 10 reais ali, mas, nossa, esses 10 reais eu poderia... É normal, né? Então, começa da menor forma que for possível para você. Será que é 2 reais? Né? Faz a doação de 2, ou de 10, ou, por exemplo, tá? Ah, uma pessoa foi entregar aí, você pediu aí num aplicativo, um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa assim, e aí tem lá a pessoa que foi entregar, dá 2 reais para a pessoa, um exemplo, tá? Um exemplo. Você começando a fazer isso, você vai estar, vamos dizer assim, exercendo esse músculo da doação, né? Até você conseguir fazer coisas maiores, tá? Tem uma prática que eu aprendi uma vez, que é assim, parece meio inacreditável, tá? Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, se não me engano, eu falei isso uma vez, eu lembro de ter falado isso uma vez em um vídeo, não é a coisa que eu gosto de ficar falando, porque tem gente que fica, ai, mas não sei o quê. Mas basicamente é o seguinte, você pega uma nota, e aí pode ser do valor que for, né? Vamos, vou colocar, exemplo prático aqui, 50 reais, tá? Pego 50 reais, vou em algum local na rua, vejo se não tem ninguém, e deixo lá 50 reais na rua. Nossa, é loucura, né? Ah, mas é 50 reais. Cara, o que que eu tô trabalhando? Eu tô trabalhando, primeiro, desapego ali, eu tô trabalhando, pô, eu tenho, e eu tô nesse, com quem eu aprendi isso, ainda falou uma coisa que eu achei interessante, falou assim, olha, você meio que tá deixando o universo trabalhar, né? Você deixa ali, eu não tô doando pra uma pessoa específica, você deixa ali e fala, o universo, ó, vê quem, pra quem que vai ser melhor isso daí, fica a seu encargo essa doação, né? Então, é mais um exemplo. Mas, o mais importante é você entender o conceito. Eu tenho tanto que eu posso até doar. Olha o que que esse pensamento vai fazer pra você. Então, se você quer realmente programar sua mente pra prosperar, comece de tudo, comece pela doação, ok? Você precisa trabalhar mais coisas? Conheça aqui a reprogramação de Strava e sua prosperidade, que vai realmente fazer isso de forma mais simples, rápida e praticamente automática. Você, ouvindo ali os áudios, já vai programando a sua mente naturalmente. Use, pratique a doação, use os áudios, com certeza. Isso vai mudar muito a sua mente e, consequentemente, os resultados aí que você tem na vida. Fez sentido? Deixa um comentário aqui, deixa um like se fez sentido e a gente se vê no próximo vídeo.